Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, é hora que você estiver assistindo o vídeo. O caro de hoje é o Kenisegg Regera R, seu motor V8 5 litros, 32 óvulas, biturbo, que gera 135 kgfm a 4.100 rpm e 1.115 cv a 7.800 rpm, mais 3 motores elétricos que totalizam 91.8 kgfm a 0 rpm e 700 cv, sendo que tem 2 motores elétricos de 240 cv que mandam força para a roda traseira e mais um motor elétrico de 243 cv que faz a função de torque. Totalizando, 203 kgfm a 4.100 rpm e 1.520 cv a 7.800 rpm, motor central e tração traseira. A pista é Homostad, Noruega. Motor V8, tem bloco, cabelo de alumínio, loop corando e válvula variável no cabestode, não sei se é corrente correntada, não deu para ver ainda. Biturbo, intercooler, injeção direta. Olha o barulho engraçado que esse carro faz a redução de marchas. E mais é claro, os motores elétricos. É o mundo da massa. Cadê a iluminada para vocês? Vamos ver se eles têm desempenho iluminado também. Aqui parece que tem, né? Dez anos e setenta por hora. Oh, rabiada. Agora a nossa curva. Será que bateu? Curva é fita boa. Máqueline P1. Ferraro Ferraro Ferraro. René Cvenon GT. Máqueline P1. LMGT. René Cvenon GT. Runo CTR3. Likambi Sport. Paganizonda R. Pedionics, consegue? Paganivaira. Ferraro FXSK. FXSK não. FXS Evolución. Antiga. Os Lamborghini. Centro-elemento e... Olha a rabiada. E veneno? Ferrarianzo. Ferrari 599X. E... O Jaguars FXS 75. Ofereu para todo mundo. Bom, só nessa volta rápida para ver. Olha a rabiada. Olha a rabiada. Olha os irmãos que eles chegam a gerar a R. Que eles chegam a gerar o Oni também, né? O Oni ficou bem dividido. Então vamos embora. Olha a rabiada. Opa! Rabiada. É um cara difícil de controlar, hein? Aliás, lembrando que o último carro é de segurança. Portanto, ele consagra o campeão definitivo da categoria aí. E, por tabela, a retaca do Drive Club. Já que não tem... Já que... Os prótes são performance super. Então eles vão ter como chegar ao topo. Mas... Continuaremos com eles até o fim deles, né? Olha a rabiada. Outra rabiada. Outra rabiada. Outra rabiada. Outra rabiada. Bom, galera. Bom galera, agora iremos para a nossa arrabiada volta rápida em visão interna. Ah não, sério? Bom galera, agora volta rápida em visão interna com o que ele segue rejeira. Botando na pista seus 203 kgfm de torque e seus 1520 cv. E ele não tem câmbio, ou seja, CVT, automático de 9, 7 marchas, não. Ele não tem, câmbio ele não tem. Botando na pista seu motor central e sua tração traseira. Agora a nossa dúvida tradicional. Será que ele bateu o Gampo de Apollo, o McLaren P1? A Ferrari LaFerrari, o Rennessey V9GT, o irmão que ele segue a Geraoni, McLaren P1, Ferrari LaFerrari. É esquecido na visão externa também, porque é o tanto caro, né? Climático Anticeptione, McLaren F1, Ferrari FXX, Ferrari 599XX, Jaguar 6x78, não nessa ordem obviamente, né? Ferrari Enzo e outros. Bom, só resta a volta rádio pra ver, né? Lembrando da categoria Hyper, esse é o último caro da categoria Hyper. Ou seja, ele provavelmente pode se consagrar o título de campeão definitivamente dos caros de produção da categoria Hyper. E também, lógico, geral do Drive Club, já que os próximos serão caros super e caros performance, que não vão ter o mesmo desempenho deles, obviamente. Então, vamos ver como foi, né? Peso, 1628, ó, 370 por hora ali quase. Olha a rabiada! Ele é pesado, mas só que o motorzão que ele tem, ó, 300 por hora já. É um monstro, nossa, é ruim. Olha a rabiada! E é um carro sem câmbio, hein? Quem faz função de mandar o torque é o motor elétrico. E quem faz a tração é dois motor elétricos na roda traseira. Olha o senso daquele segue, tiveram muito humorado. Aliás, Christian Vancomen segue, não sabe brincar. Ah, aqui é difícil. Aqui não dá. Chiquene, tempo de volta! 55 milésimos, 55 segundos e 787 milésimos. O que o deixou na terceira colocação da categoria em geral. E sim, ele é o campeão definitivo da categoria hiper nos carros de produção. Ou seja, bateu o grau da polo. E também, lógico, foi atrás dos esperados Macri P1 GTR e Ferrari FXK, FXK, que são carros de corrida. Então, a gente vai tirar eles. E a FXK se consagrou como campeã geral do Drive Club, por enquanto. Lembrando que os próximos são super e hiper. Então, pode esquecer. Então, continua no Drive Club, mas já temos os campeões definitivos aqui. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico e até a próxima. Tchau!